Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, tem like de tetra já pra estourar Seguinte mano, puxei o outro vídeo, o último vídeo, contra uma Evoca de 290 cavalos de um paraplégico ou tetraplégico Só que o bom desse é que tem toda uma mobilidade né, o outro é só aqui né Demorou muito na saída velho, corrida animal e eu queria gravar mais vídeos pra vocês hoje Só que acontece que tá muito cheio, veio muito carro, evento muito lotado, minha esposa tá aí, minha sogra tá aí, meus amigos estão aí E cara, eu falei, não vai dar pra ficar gravando 10 vídeos, vamos gravar o da Evoca, tem um polo da Torque One Envelopado pela Autark, atrás de mim, e a gente vai lá, aí vamos só pra ter uma noção de como que tá os dois Enquanto isso, vocês vão ficar com alguns carros fortes que tem aqui na pista, que o Barbudo vai gravar lá pra vocês Vai comentar e vai fazer as merda que ele faz todo dia, fechou o Barbudo? Foi nóis, tá Fala com a galera, não põe só o carro não mano Não, não, beleza Só que não fala muito que você é muito feio, aí os carros vão dar dislike Se liga rapaz, eu sou a estrela do canal Você deve dar aquela compartilhada, aquele like de tetra, me ajuda muito mesmo Pra vocês não pode fazer muita diferença, mas pra mim muda muito E é isso aí, vocês vão assistir um monte de corrida, tem até um golzinho 4x4 ali E depois, pra finalizar, eu e o Polo, eu venho aqui e troco uma ideia com vocês Fechou? Tamo junto, bora pro vídeo É nóis E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.